Olá meus irmãos graça e paz Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa sem perca de tempo eu venho trazendo um vídeo aqui sobre um despertamento espiritual e uma irmã ela teve da parte de Deus e por favor eu respeito a opinião de cada um porque eu sei que tem aquelas pessoas que não acreditam você não é obrigado a acreditar mas eu gostaria que você prestasse atenção porque é um alerta e fala sobre tsunami eu sei que tem muita gente que vai falar não isso não acontece no Brasil eu costumo dizer que de Deus eu não duvido nada eu não duvido do poder de Deus eu não duvido da mão de Deus eu não duvido da palavra de Deus eu não duvido que Deus possa fazer não então nós sabemos que está mudando tudo clima é esse calor exorbitante ao mesmo tempo muda vem frio depois o calor quando precisa chover não está chovendo onde não 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 chovia chove aonde chovia não chove mais enfim está tudo desregulado mas isso é para que a palavra do Senhor se cumpra o homem está brincando demais o homem está esquecendo Deus e essa irmã alerta sobre algo que Deus mostrou um despertamento e isso eu entendo que é para que as pessoas se aproximem orem jejuem fiquem mais atentas na presença de Deus para que as pessoas se acheguem mais a Deus porque a qualquer momento pode acontecer algo que vai pegar muitos de surpresa e eu não duvido não é só Deus usa tal pessoa não Deus ele usa todos e a todos quanto ele quiser Deus ele usa quem ele quiser preste bem atenção no que essa irmã fala tem coisas que é para agora tem coisas que é lá para frente se você não acredita de respeito mas se você puder deixa aqui o teu comentário mesmo que você não acredita coloque aqui a sua opinião o que você acha deste vídeo e no demais se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificação se você chegou aqui pela manhã pela tarde ou pela noite vai nos ajudar muito preste bem atenção paz do Senhor irmãos é eu já vim algum tempo falando no YouTube sobre um sonho profético que eu tive da parte do Senhor sobre o arrebatamento e dessa vez pela segunda vez eu venho nessa nessa hora deixar um outro sonho profético da parte do Senhor com os irmãos que dessa vez eu tive um sonho com tsunami terremoto e há um tempinho que o Espírito Santo está incomodando meu coração para que eu vim essa e contar com os irmãos sobre este sonho então irmãos o sonho foi assim eu entrei numa casa só que não era uma casa quando eu entrei dava a entender que era uma casa só quando eu entrei era um apartamento e eu comecei a subir e era muito alto este apartamento e dentro dessa sala que eu cheguei neste apartamento estava toda a minha família mãe, pai, irmãos tudo junto dentro deste apartamento e eu fui até a janela quando eu olhei pela janela estava tendo uma grande chuva uma chuva muito forte uma tempestade eu olhei para baixo quando eu olhei para baixo estava tendo um grande tsunami eu via as casas flutuando várias casas as casas indo embora em cima daquelas águas como se fosse um rio inundando a cidade e aí eu sentia com que o prédio que a gente estava o apartamento tremia e aí eu pensava comigo meu Deus vai cair só que dava a entender que não ia cair o apartamento o prédio não ia cair mas tremeu teve um terremoto e aí eu continuei olhando para baixo e via várias casas flutuando e uma casa me chamou a atenção e eu olhei bem para essa casa e eu falei para Deus Senhor, tem famílias lá dentro dentro daquela casa que estava sendo levada pela cachoeira d'água pela correnteza que era muito... o rio tomou conta da cidade mais ou menos assim o rio tomou conta da cidade era um tsunami que estava levando as casas embora e aí eu me preocupei que deu a entender que tinha uma família dentro daquela casa e eu falei para Deus Senhor tem família lá dentro e algo deu a entender que não tinha ninguém dentro daquela casa e aí eu olhava para a sala e via toda a minha família ali comigo e aí eu acordei do sonho então irmãos eu sinto que o Senhor veio falar algo comigo através desse sonho dizendo que eu creio que está por vir uma grande tempestade um grande tsunami aqui por Brasil ou não só por Brasil mas por toda a terra e neste sonho ele mostrou que minha família estava segura foi isso que me deu a entender do sonho e eu venho nessa hora na parte de Deus dizer mais uma mensagem para os irmãos é eu volto bater na mesma tecla e e falo que eu creio que Jesus está voltando eu creio que falta muito pouco assim como o Senhor disse na palavra dele que será como num piscar de olhos irmãos é que a gente não sabe será como um ladrão que a gente não sabe a que hora o ladrão venha nos roubar que se a gente soubesse a gente ficaria esperando e a gente vigiaria então não sabemos a hora certa mas o Senhor está visitando muitas pessoas em sonhos proféticos né eu não fui a primeira a sonhar com tsunami com terremoto é eu estava acompanhando algumas pessoas pelo youtube na internet sobre sonhos proféticos e muitos também sonharam com tsunami com terremoto então eu creio que o Senhor avisando né o Senhor está vendo através de muitas vidas avisar o que está por vir é antes da volta dele eu creio irmãos a palavra dele diz que ele não deixaria é tudo que viesse a acontecer ele revelaria antes a seus santos profetas isso é palavra é bíblico então eu creio que ele está avisando a muitas pessoas em sonho em visão o que está por vir então irmãos é eu venho nessa hora deixar essa mensagem e dizer que vamos é voltar para os braços do Senhor irmãos se você está na igreja e sente que está fraco que não ora mais como deveria que não busca mais o Senhor como deveria que não jejua mais que não ora mais que não ora pelas madrugadas eu venho nesta hora como boca de Deus como profeta da parte do Senhor a dizer que irmãos Jesus continua sendo o mesmo e se você está fraco pede força para ele nesta hora pede um renovo da parte do Senhor nesta hora porque ele quer te renovar a palavra dele diz que era 100 ovelhas e uma se perdeu e ele deixou aquelas 99 para buscar que se perdeu irmãos então se você está dentro da igreja mas sente que está fraco está longe de Deus se renova com o Senhor se arrepende dos maus caminhos você que está afastado que se perdeu nessa caminhada que olhou mais para as dificuldades que olhou mais para o homem e deixou de olhar para o Senhor Jesus é eu venho nesta hora irmãos como boca do Senhor a te dizer que ele te ama e continua te amando ainda que o amor dele não se esfriou o amor dele por você não se acabou irmão e se ele se eu estou deixando essa mensagem eu creio que como barro que eu sou como vaso na mão do Senhor usado para que você viesse a ouvir você que está aí do outro lado que está fraco eu creio que nesta hora você que está ouvindo essa mensagem que você venha se fortalecer irmãos eu profetizo a força do Senhor sobre a sua vida nesta hora eu creio irmãos que se você ouviu por um propósito maior porque no mundo espiritual não há coincidência tudo tem um propósito do Senhor tudo tudo há um propósito debaixo do sol então eu creio que se você ouviu do outro lado é porque o Senhor queria que você ouvisse porque ele te ama irmão e quer você de volta para os braços dele então eu venho nesta hora com a boca do Senhor te dizer volta para os braços do Pai ele continua sendo o mesmo ele continua te amando te esperando então volta 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 porque o Senhor vem nesta hora a dizer para você eu te amo filho eu te amo não fui eu que te traí não fui eu que te fiz cair mas se você me amar ainda quiser voltar eu estou de braços abertos esperando então eu venho nesta hora dizer irmão volta para o Senhor se arrepende dos maus caminhos se arrepende de todo pecado irmão porque Jesus está voltando e não se há mais tempo irmãos então volta para o Senhor se arrepende peça perdão o Senhor é misericordioso ele te lava nesta hora ele te purifica de todo pecado irmão então se arrepende dos maus caminhos volta para o Pai irmãos ainda há uma chance irmão a porta continua aberta a porta da graça continua aberta e o Senhor quer que você entre nela mas para isso você precisa se limpar irmão você precisa se purificar você precisa lavar suas vestes no sangue do Senhor novamente você precisa se limpar pedir perdão analisar as suas atitudes as suas obras e voltar para o Senhor ele continua te esperando irmãos eu creio que tanto acontecimento tanta coisa ruim que está por este mundo né antecipando a volta do Senhor porque a gente vive o apocalipse com certeza e tudo é bíblico que está acontecendo hoje então se Jesus ainda não voltou irmão é porque dá tempo ainda você se converter dá tempo você se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para os braços do Pai porque ele te ama irmão eu te amo também por estar aqui deixando essa mensagem usada como instrumento nas mãos do Senhor para alcançar a sua vida do outro lado irmão então eu peço para o Senhor nesta hora para aquele que está fraco que o Senhor venha fortalecer nesta hora você que está caído que o Senhor venha te levantar nesta hora irmão porque o Senhor disse que setenta sete vezes a gente cai mas ele nos levanta então eu creio que nesta hora ele está te levantando irmão eu profetizo a restauração na sua vida eu profetizo a paz de espírito o renovo da parte do Senhor irmão e te digo nesta hora volta para o Senhor Jesus porque ele te ama irmãos e quer te salvar nesta hora e não se há mais tempo irmão será como não piscar de olhos eu não sei a que hora a que momento a que dia mas se ele está usando a minha boca para falar irmão é porque há um propósito da parte de Deus e eu creio que Jesus Cristo já está às portas para nos buscar e ele quer buscar irmãos uma noiva santa uma noiva limpa uma noiva pura digna de entrar no reino dele então irmãos se você está errando está pecando está fazendo algo que não agrada o Senhor peça perdão irmãos se arrepende de coração verdadeiramente porque ele pode te perdoar porque ele é misericordioso irmãos e o Senhor te ama e eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos do outro lado e fico com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo amém está aí meus irmãos agora eu gostaria de saber da sua opinião sabemos que nós estamos vivendo os últimos tempos os últimos tempos já está às portas nós não sabemos quando o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja e sinais iam acontecer e já está acontecendo muitas coisas e o povo está despercebido o povo está levando a coisa de qualquer jeito de qualquer maneira preste bem atenção no que está acontecendo não só no Brasil mas no mundo é a hora de a igreja se levantar e clamar mais ao Senhor aqui embaixo está a chave pix se você puder ajudar o nosso ministério tudo será revertido porque precisamos melhorar trazer um conteúdo melhor de qualidade para vocês e para isso estou levantando os semeadores da boa semente se você puder nos ajudar conto com o seu apoio e siga no Instagram Olavo Amaral e fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo